Era mais um vídeo que jogou no Outlast Vamos começar com aquela morte dele em cima Pimba Eu não sei o que eu faço Cara, é aquilo que eu falo, mano Eu não conheço Eu tenho que conhecer o mundo Pra eu conseguir fazer as paradas Aqui não tem como passar Então o que? Esconder aqui? Não Aqui tem cara também Ah, tá certo É pra vir pra cá Só que eu não posso correr Isso que fera Não vai dar tempo É Parou de gravar por algum motivo Mas eu morri E eu descobri o que é pra fazer também É É pra você vazar Isso aqui não é pra cá Fiz bosta Só vai Liga a Night Vision Eu vou andar sem correr Pra não Não tem como Vou tentar dar umas balas Não tem como entrar aqui Não, não tem Passa aqui, ó Sim, tô escalando a torre d'água Mano, e aí, eu pulo? Cara, eu sou muito inteligente Eu já disse Eu não sei o que eu faço É aqui que eu me enferro Eu também não sei o que é pra eu fazer Eu vou pular aqui E aí, plug? É Te salvou Só que Ah, não tem ninguém Pô Eu estou indo para a esquerda Ah, que bom Aqui deve ter alguma coisa Aqui não tem como passar agachado Não Tive isso na minha estátua Acho que é do outro lado Aqui tem uma bateria Quantos que eu tenho? Duas e um curativo, tá Com a minha até a mina Mina de minério, tá? Não é mulher Aqui tem um livro A Bíblia Tem alguém aqui Tem Tem um curativo ali também Não me viu Ela é bem inteligente E bem surda também Tira o print disso Porque eu não quero Ficar perdendo meu tempo Aqui lendo Não tem como passar nisso Nossa, foi um prazer Te conhecer Foi um prazer te conhecer, moça Ah, agora abriu a porta aqui Isso aqui é interessante Eu acho É Aqui não tem nada Aqui não deve ter nada também Porque isso aqui não esconderijo Andar de cima não tem Ai, que susto Mano, esse jogo é um pavor Milharal Milharal Já sabe que tem dredo Ai, começou a musiquinha Tem dredo Não, 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 não Boa, só o meu. Boa. Eu evito gastar a bateria, tá? Por isso que eu sempre apago a câmera Isso é bem importante também Pra caso você esteja jogando um insano Que não tem pilha Isso ferra muito, então economize o que você puder Quando tiver como Não usa a louva E evita gastar tudo no começo Ai mano, ai mano Ai Ai, eu posso? É Vamos Au Bora lá, né? Que tranca também Não Aqui, passar aqui Mano Eu não consigo Nesse intervalo assim Dessas Aqui passo, passo E eu fiquei meia hora tentando Mas não consegui Mas que jumento Não tô conseguindo Vamos pra cá então Isso aqui eu acho que é um controle Pra aquilo lá Aqui tem uma lanterna com uma pilha Agora sim Um local de pilha que faz Eu não consigo sentir Vamos botar isso Vamos botar isso Vamos esconder O que que é isso? Mano, é sangue? Aqui tem uma lanterna com uma pilha que precisa Isso aqui Vamos zusammen Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Deve ser lá Aí já abriram a porta daqui Morrer teria que ser mais rápido, porque se morre ele vai aprendendo o que vai fazer Então existe uma chance tanto que razoável de morrer E é isso Pega Tem uma escada aqui Deve ser ali que se mexe no nível Agora vocês giram Tocaram Eu sei que agora vai descer lá embaixo sem ser pego e os caras perceberem que o menino parou Então eu ia sentir meio... É... É, não deu né Tocaram 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 Nunca fiquei tanto tempo sem morrer, eu sempre moro aqui Aqui tem uma pilha E aqui é outra parte daquelas deliciosas que eu não sei o que fazer Eu tenho um caminho aqui, eu fui para uma vila, sei lá o que é isso E uma porta, tudo isso aqui Está dando umas quedas de fome, não consigo passar sem o portão Tudo que pisca se consegue, um gancho Cara, esse jogo é bem aqui, uma corrente Uma corrente é isso daqui Um gancho para puxar a corrente Onde eu poderia achar um gancho? Mas vocês sabem quem vai nos atrapalhar a encontrar esse gancho? Sim Sim Marta faz Hum, que salva então, provavelmente Ah não, mano, se for a Marta mesmo É a Marta mano, essa Marta chata está em todo lugar Marta porque não sabe, é aquela velha que já me aterrorizou muitas vezes Tem um pequeno decorativo Tem um agulho Tá, tirei foto Uma bateria Mano, eu estou falando baixo porque Eu acho que ela escuta Marta pela experiência que tivemos no outro episódio Ela não passa buracos Não passa coisas como essas Como que eu sei que o nome dela é Marta? Porque eu vi nos cartões que eu ganho quando eu passo esses pedaços Aqui tem como abrir? Não Então eu só vou morar aqui Passo pra morar aqui Eu não achei o gancho Isso é mais legal Nada disso é um gancho, né? Até porque se fosse estaria brilhando Tudo que tem como interagir brilha Filha, curativo, essas coisas Eu fico assim Pra lá eu já fui Deve ser pra lá Só que pra lá Pra Marta, aquilo que a gente fala, né? Não tem como você não morrer Você não morre Você tenta até você conseguir Eu vou puxar a Marta até aqui Eu acho que é a melhor que eu posso fazer Marta Cadê ela? Marta, Martinha, Martinha Marta, fala, vem cá Vem cá, Marta Eu acho que ela derruba isso, então me ferrou Vamos testar Esses pedaços é assim, é teste Vai testando Ela me viu, então eu deve ter saído de gelar Tô com pouca pia Me viu, me viu Ela não passa Eu espero, né, ela tá gritando Tô com pouca pia, não, tô com bastante corretivo até Ah, não Não, 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 não. Tchau. Ai, bem aqui eu sou Acho que eu vou dar uma de suicida Ali, 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 ali Ai, tem que eu passar aqui, pô A mina, não me vem aqui, pô, pô, pô Acabou o Marta, né, por favor, a musiquinha baixou Isso seria um gancho para cá? Mano, imagina a situação desse cara Cara, bate meu recorde de sobrevivência porque eu sempre morro Esse aqui, boa, boa, boa Ali o gancho Começou a musiquinha, Marta, eu ia vir pra cá, né? Eu tô ouvindo a voz dela, então eu tô ouvindo Eu vou ver como você vai por aqui Respirando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para, vamos lá Para de respirar alto, suba o lixo, respira baixo, o mar da fala pode te ouvir. Na minha visão está muito longe, mas espero que esteja muito perto, porque essa visão noturna é muito boa, ela não detalha muito bem, ela fica meio embaçada. Vou ligar, mas a Marta está aqui. E como eu acho que tem pila em você, parece que aqui tem graminha. O Marta está aqui. O Marta está aqui. A maior parte da Holla. Vabrão, vá lá, vabralo, vabralo. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Dê um carrinho Adoro essas luzadinhas maléficas Vai, vai, não tem como Então se eu dei como é Tem só que a gente vai esse inferno Trancado moleque Ai Ai Cara, na moral, quem não toma um infarto nisso Você é muito, você é muito Não, você é muito mito Se você não toma um infarto nisso Você é muito mito Pua, essa podega Ah, feia Agora eu tô com a minha última pilha É Tem mais uma aqui boa Eu gastei muita pilha fazendo a exploração desses cois Olha, eu tô com o segundo Tirei essa sobrinha que eu tô trancando Cara, essas partes da escola são machadas porque você não sabe o que você faz Mas por outro lado são legais porque a gente tem tantas ameaças Só alguns infartinhos, mas esses dias de menos Como é que eu faço? E aí Estou aqui Estou aqui Estava apenas aqui Estou aqui Estou aqui Ah, meu caro Gravar uma árvore e cair certinho Eu não sei nem porque eu tô gravando Se tiveram trilhões de gravações atrás Como eu fiz E você consegue a conquista De terminar as gravações Se você conseguir todas Não é pra me matar Aprendi isso no começo Se eu cair aqui embaixo O que eu faço? Andou aqui? Eu amo Milhos Eu errei um trem Na minha cara Agora eu errei um trem Escreve o que eu tô falando Eu errei um trem aqui O que eu tô falando? Não tem nem como o trem passar aqui Ah Shit mesmo Shit Ah, mano, ah Volta, volta, volta Ah, f... Não, eu tô falando Imagina isso na situação desse cara O que você faria? É É, não foi bem o trem Mas... Foi alguma coisa que te fez cair E eu caí E eu caí Cara, esse jogo é muito bom, mano Eu acho que a gente avançou bem Pra cair Ah, eu vou cair também No meio das árvores Minha câmera azul É tipo isso É tipo isso É uma bela água, né, porque... Consegui o caminho certo Eu sei rastejante, aprendi Meitou prisão rastejante da hora Sabia, mano Tem gente Tem gente Olha aqui, uma pilha e um papel Esse verme Eu tô a fugir aqui pra... Ah, esse cara que escreveu essa merda Deve ser um analfabeto, né Pelo amor de Deus Que letra é aquela? Galera, eu acho que esse vídeo já tá bem longo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um like, favorite, compartilha o vídeo Se inscreva no canal, por favor Porque isso ajuda muito Então, até mais Valeu, falou, fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau